A essa altura do campeonato, eu imagino que você já deva ter ouvido falar sobre o vinho do Porto. Esse vinho que conquistou o coração dos brasileiros e eu posso dizer do mundo todo, né? Mas será que você sabe quais os diferentes estilos de vinho do Porto que existem e como esse vinho é feito? Então fica comigo porque o vídeo de hoje é só sobre vinho do Porto. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você já se inscreveu no canal da Evino no YouTube? Inscreva-se agora mesmo para não perder o nosso conteúdo que é semanal. Inclusive ativa o sininho para receber todas as mensagens quando a gente posta algum vídeo novo. Já dá um like nesse vídeo e compartilha com quem você sabe que gosta de vinho e de vinho do Porto. Eu sou a Jéssica Marinzec, sommelier da Evino. E hoje a gente vai tirar as suas dúvidas sobre produção de vinho do Porto, quais os estilos que existem no mercado e também sobre como harmonizar essa que certamente é uma joia ali de Portugal. Quando a gente fala de vinho do Porto, a gente está falando de um vinho fortificado. Ou seja, foi adicionado ao líquido uma quantidade extra de álcool. Esse álcool é na verdade uma pinga de uva, um conhaque, enfim, é um destilado de uva. Esse processo foi criado há séculos atrás durante o período das navegações, pois o álcool protegia o vinho nesse trajeto entre um país e outro. O resultado é um líquido de álcool entre 17% a 22%. Por isso, nós chamamos o vinho do Porto de vinho fortificado. O vinho do Porto é produzido na região do Douro e antigamente ele era armazenado e amadurecido ali na região do Porto. Por isso, o nome de vinho do Porto. Mas hoje em dia, ele é produzido e amadurecido ali no Douro. O Douro, na verdade, tem duas denominações de origem, tá? Uma para a produção do vinho do Porto, desse vinho fortificado, e para a produção de vinhos tranquilos, ou seja, vinhos que não são fortificados. A região do Douro, inclusive, tem vinhedos incríveis que são patrimônio da Unesco, tá? Eles são íngremes, difíceis de trabalhar, por isso a mecanização, ou seja, a colheita mecânica, é basicamente impossível de ser feita. O Douro conta com um clima muito árido, tá? Pouquíssima chuva, muito sol e também muito calor. Isso contribui para que as uvas tenham muito açúcar residual, a pele dessas uvas seja um pouco mais grossa também, e o resultado são vinhos tintos com bastante cor, álcool e potencial de açúcar. Entre as uvas que são usadas na produção do vinho do Porto tinto, a gente pode falar de turiga nacional, tinta Roriz, tinto Cão. Esses nomes podem parecer até estranhos ou diferentes, mas são alguns dos nomes das uvas mais encontradas no Douro para a produção desse vinho. Quando a gente fala das uvas para produzir o vinho do Porto Branco, a gente está falando da Cercial, Rabigato e Esganacão. É, esses nomes não são muito comuns, mas essas uvas, elas são muito especiais e contribuem para o equilíbrio desse líquido. Como que rola a fermentação do vinho do Porto? As uvas são colhidas, inicia-se o processo de fermentação. Quando é chegado a 5 ou 6 graus de álcool, adiciona-se aquela aguardente vínica que eu falei no começo do vídeo. A fermentação para e sobra bastante açúcar residual natural da uva. O resultado é um vinho bastante encorpado, alcoólico e um pouco doce também. Quais são os estilos de vinho do Porto encontrados no mercado? São dois grandes estilos, tá? O primeiro deles é o que a gente chama de rubi. Em geral, os estilos de Porto, rubi, eles vão ter uma cor muito mais densa na taça, vão puxar ali para o violeta, para o rubi, aromas de frutas vermelhas, negras, um toque de especiaria doce, como o cravo. Esse é o estilo macro. Dentro do estilo rubi, aí a gente tem diversos subestilos. O próprio estilo rubi, o rubi reserva, o rubi vintage, o LBV, que a gente chama Late Bottled Vintage. A gente tem o crusted também e a gente tem o single quinta. Desses estilos que eu falei para vocês, o mais de entrada é o Porto rubi, que envelhece ali cerca de 3 anos. E o mais caro e mais complexo é o Porto Vintage, ou Safrado, que é feito só em anos muito excepcionais, quando o clima é muito perfeito. Outra característica dos estilos de Porto, tipo rubi, é que eles passam mais tempo em garrafa e menos tempo em barrica. O outro grande estilo de vinho do Porto é o Townie. O oposto do rubi, que é onde ele fica mais tempo em garrafa, o Townie passa mais tempo em madeira. Então, as características aromáticas são de frutos secos, tipo amêndoa, baunilha seca. A gente tem um toque também de café. Na taça, a gente vai perceber que os estilos Townie, eles têm uma cor que puxa mais para o mognum ou para o tijolo. Não é uma cor tão intensa. A gente, às vezes, olha o estilo Townie e fala, nossa, é um vinho tinto? Sim, é um vinho tinto, mas que teve um contato maior com o oxigênio por conta dessa passagem mais alargada em barricas. Os subestilos dentro do grande estilo Townie é o próprio Townie, o Townie reserva, o Townie com indicação de idade, 10, 20, 30 ou 40 anos. E o Townie colheita. São vinhos muito especiais, bem complexos, e que eu sei que você vai gostar. Mas eu não poderia sair desse vídeo sem te dar uma dica de um rótulo de vinho do Porto, não é mesmo? Eu estou aqui com o Barros Townie, que é um rótulo que você pode encontrar no site da Evino. Ele é o estilo Townie, como você percebeu, né? Olha, no nariz ele tem muito dessa nota marcada de fruto seco, de amêndoa, nozes em geral, né? Também um toque de baunilha, de balsâmico também, até por conta desse contato com oxigênio. Equilibrado, harmonioso, a doçura é compensada por uma acidez um pouco mais elevada. Ele é uma delícia. Dá um pulo no site da Evino, que eu sei que você vai gostar. Mas ainda tem mais para falar sobre vinho do Porto. É um vinho super especial, então tem muitos detalhes, não é mesmo? Como é que você degusta um vinho do Porto? Jéssica, em que momento eu posso servir um vinho do Porto? Ele pode servir tanto como um aperitivo, ou depois da sua refeição. Uma tacinha de vinho do Porto, harmonizada também com queijos, tá? Vamos falar dessa harmonização. O vinho do Porto pode combinar com diversos estilos de prato. Eu falei para vocês que existe o vinho do Porto branco, né? Ele vem nas versões seco e doce. O vinho do Porto seco, branco, ele pode harmonizar muito bem com uma comida japonesa. Já o vinho do Porto branco doce, vai super bem com sobremesas à base de fruta. Você sabia que também existe o vinho do Porto Rosé? Ele é um lançamento do mercado, na verdade já existe há alguns anos, e ele é muito usado para fazer drinks, por exemplo. Agora, quando a gente fala de harmonização dos estilos do Porto, rubi ou townie, a gente pode variar em queijos bem salgados, como gorgonzola, sobremesas à base de chocolate, e também de café. Por fim, a gente tem que falar da temperatura de serviço. Os estilos do vinho do Porto, rubi e townie, é legal você servir a uma temperatura de 15 ou 16 graus. O vinho do Porto branco ou rosé, você pode servir numa temperatura um pouquinho mais baixa, tipo uns 10 graus Celsius. Olha, a gente aprendeu bastante sobre vinho do Porto hoje, né? A gente falou sobre a harmonização, como ele é feito. Então faz o seguinte, compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai curtir esse conteúdo. Não deixa de se inscrever no nosso canal e baixe o app da Evino para garantir a sua garrafa de vinho do Porto e tantas outras que existem no nosso app. Olha, eu te vejo no próximo vídeo. Obrigada, tchau!